Se dependesse da nossa vontade, do dirigente do MDB, nós teríamos candidatos em todos os municípios do Piauí, mas isso não é possível. Então, por exemplo, Terezina, se não for possível, nós deveremos fazer uma composição com o candidato que represente as forças governistas. É isso que nós estamos defendendo para Terezina. Para quê? Para que a gente leve uma mensagem única para a população, mostrando que seria muito importante para Terezina ter um prefeito, alinhado com esse novo momento que o Piauí está vivendo. Rafael, governador, o Lula, presidente da república, a imensa maioria dos deputados federais, pelo menos oito deputados federais alinhados com essa linha, o ministro Elton Dias, a gente aqui no Senado, todo mundo trabalhando para desenvolver toda a nossa querida cidade de Terezina. Pode ser um do PT, então? Pode ser do PT, pode ser do MDB, pode ser do PSD, pode ser de qualquer partido da base. Essa é a tese que nós estamos defendendo. Claro que se eu for escolher dentre os partidos da base, eu vou escolher o do MDB. Obrigado. Obrigado. Obrigado.